Aruan, desce aí! Aruan, vem pra cá! Aruan não é bom não, gente. Marcelina! Marcelina é excelente. Marcelina, Aruan não é bom não. Testei lá dentro. Por quê? Porque não é, porque Aruan não dá tempo de sair o ódio todo. Boa é Marcelina, porque Marcelina você fala, Marcelina! Dá tempo de diluir o ódio inteiro e não dor na tua cara. Bobeou, minha filha? Você nunca apoiou qual é o seu nome, tá? Eu não acho. Meu nome é Couto e é bom mesmo. Ah, mas o seu nome é bom mesmo. Seu nome a gente fala assim, ama tua vaca! Aí a gente não vai doa no anjo. Bom, o seu nome é bom. Eu não entendi o exemplo. Não, eu falei, Zé, animal fogo. Tchau, vai com Deus, tá? Ai, uma puta que pariu, vai. Olha como é que ela fica lá. Igual o Mickey na porta do castelo dando tchau. Dá tchau pra desgraçada.